Boa tarde, professores. Sejam bem-vindos. Nosso último dia de live. Aproveitem, porque depois só as aulas gravadas que temos um monte, né? Diga-se de passagem. A DPN disponibilizou conteúdo muito rico para vocês online. A aula de agora é uma aula fulbara e a gente vai fazer uma musculação, que aí vamos trabalhar o corpo todo. Membro inferior, superior e tronco. Beleza? Podemos já, Jé? Opa! Opa! Vamos soltar um pouquinho de corpo. Braços bem de cima. Crece. Lá na frente, cabelo entre os braços. Volta. Desce, puxa atrás. Afasta os ombros. Solta. Inspira. Solta os dois braços. Solta o ar para a frente e alonga. Ai, como eu tô dolorida, senhor. Volta. Volta, gente. Enrolando o último. Coloca a cabeça. Muito bem. Prepara a flexão, plantar e a redução do ombro. São 16 repetições. 4, 3, 2, 1, 2, 1. Mais oito. Oito. Dez. Três. Cinco. Quatro. Três. Dois. Muito bem. Vamos agachar. Pés paralelos. Pontinha do pé virada um pouquinho para fora. Agachamento dois por dois. Quatro. Três. Dois. Um. Dez. Dez. Dobe. Dobe. Contra o abdômen. Não estente o joelho todo quando subir. E deve tomar um pouco o tiro, tá? Mais quatro ou seis. Dez. Dez. Dois. 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 Oito diretos. Oito. Sete Seis E quatro Quatro Três Dois Aí Vamos repetir Tô aquecendo ainda, tá, velho? Hoje eu tô muito cansada Três Dois Go Vambora, minha filha Enquanto eu suspiro A vida Vai, porra Sangue nos olhos E aí Mais oito Oito Sete Seis, já me deu calor, hein? Cinco Quatro Três Dois E aí Agacha Dois por dois Sete Sete Sobe Sobe Mais quatro Mais quatro Sete Seis Seis Cinco Quatro Três Dois Aí Aí Solta Muito bem Toma Esse é o primeiro bloco Se você não estiver acompanhando o meu ritmo Ou estiver mais rápido Ou estiver mais lento Marca o seu intervalo aí Prepara o teu relógio Tá? Não precisa me acompanhar Beleza? 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 Pois é Vamos para Repara Uma Doze Repedições Valeu Desce Desce filha Aí Empurra Vamos dar retinho, hein, gente? Acabou Passa Um minuto Para fazer a segunda série Ok? Cuidado com esses chips Para você não flexionar o joelho Devele Quase tudo estendido O tempo inteiro Quem faz o movimento é o quadril Minuto, amor Eu acho que eu estou pegando essa rosquinha aí 15 segundos no meu relógio aqui Estou brava Estou brava Estou estendendo as ofens E aí, galera Segunda série Go Amplitude, hein? Não empurra esse quadril Para frente Na hora de subir Não empurra esse quadril para frente na hora de subir Não empurra esse quadril para frente na hora de subir Não empurra esse quadril para frente na hora de subir Um minuto Terceira série Cabe mais carro aí, ó Foi No amor de Deus Que a mulher toda vai fazer power jump no meio dia, domingo Eu vou vir fazer isso Me aguarde Ah, porra Acredita Merda Prepara Terceira série Eu queria um personal só para pegar minha carga para mim Prepara 3 Três, dois, um Go That's it Go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vinte segundos. Será que vai? Vai, toca aí com a cara. Ei! Vai, Leandro. E essa era a fé. Tô com o carro, Leandro. 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 Ai, que queimação, Jesus! Um minuto para fazer a última. E aí, galera, tudo bem? Você tá fazendo com amplitude e com casa a perna já morreu. Vinte segundos. Cinco, quatro, três, dois, quatro. Quarta, três, dois, dois. Quarta, três, dois. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Subi no reto, 12. E tríceps testa, 12. Vou mostrar. Testa. É com X. Quando o som do paredão toca. Ó. Flexão de braço. Pode ser com o joelho. Pode ser sem o joelho. Pode ser com o joelho deitando tudo. Ok? 12. Virou. Abdomen pra cima. Vai segurar uma carga. 12 repetições. Supino reto. Não deixa esse cotovelo passar a linha do ombro pra cima. Ok? Ó. 12. Depois vai pegar outra carga. Tríceps testa. 12. Aí vai descansar. Um minuto que eu vou marcar. E a gente recomeça. Mesmo esquema. Se você não fizer junto comigo. Marca o seu descanso. Ok? Vamos lá. Primeira série. Peitoral. Valento. Vamos lá. Cheque, cheque, cheque. Clean, pôr já. Clean, pôr já. Clean, pôr já. Clean, pôr já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma 20 segundos. Vamos lá. 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 Um minuto e a última desce. É minha pena. Tô perdendo. Tô trocando de pé. E aí, galera? O peitoral morreu? Vem o pregador também? Ai, caralho. Isso é vida de dona de casa. Foda. 20 segundos, turma. Última série. Galera, bora. Quarta série peitoral. Pra fechar esse bloco. Right. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o bloco agora de dorsal, ok? Se der, se você tiver uma carguinha bem levinha, tipo 2 quilos, 1 quilo, meio quilo, usa. Se não, faz só com o mesmo braço mesmo. Porque isso aqui é difícil. Ó. Tá? Com carga. Isso aqui é de Senhor Jesus, Maria e José. Eu vou tentar fazer pelo menos duas com carga. Tá? 12 repetições. Vai levantar. Remada, pegada fechada. Remada, 12 repetições. Rosca bíceps. 12 repetições. 1 minuto de intervalo e recomeça. 4 séries. Vamos. 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 Deixa eu colocar aqui pra cá. Deixa eu me organizar. Ei. Valeu. Ah, esse é muito grosso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 1 minuto, galera. Ó. Rosca bíceps, gente. Estudando rosca bíceps. Estica a porra do cotovelo. Tem que esticar. Não tá tentando diminuir a carga. Faz o movimento decente pra depois aumentar a carga. Não adianta fazer essa porra aqui. Vidíclo. Não tá fazendo mil. Ele não tá fazendo merda nenhuma. Aprende a fazer o movimento pra depois botar a carga. Porque tem uma coisa que eu me irrito. Me irrito. É ver aluno com 500 quilos. Vá, pá, pá, porra. Aprende a fazer primeiro na carga. Sabe nem andar. Já quer correr. Aprende. Faz o movimento decente. A carga você vai construindo aos poucos. Constância de mais ou menos na força. Vambora. Prepara. Gol. Segunda série. 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 Se inscreva no canal. 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 Nossa, tem que ter acabado. Dez segundos, não é? Quatro. Dez segundos, não é? Se você então não terminou, termina a sua série, tá? Se não, senta sobre seus calcanhais. Estende os braços lá na frente. Solta a lombar. Nessa posição, leva suas mãos lá atrás. Apoia a testa no colchonete. Volta os braços lá na frente. Estende bem. Volta desenrolando até sentar de novo. Senta e cruza suas pernas. Inspira, sobe os dois braços. Solta o ar lá na frente. Volta desenrolando por última cabeça. Cruza ao contrário, aqui cruzou em cima, cruza embaixo. Inspira. Solta o ar e vai lá na frente. Volta desenrolando por última cabeça. Amores meus, muito obrigada. Daqui a pouco, às sete horas, a aula de estudo intermediário. Sete horas, não seis, né? Porque eu acho que é aula, seis. Seis horas, perdão, tô perdida. Seis horas, a aula de estudo intermediário. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de